Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje vou fazer uma torta de repolho muito fácil e fica bom demais! Bira, vamos fazer? Vamos! Vamos lá! Então olha, eu peguei esse repolho, já lavei, tá bem lavadinho e tudo, e vou cortar ele no meio, ó! É muito fácil né mãe? É, não tem eixo! Super legal! Eu só ensino coisa fácil né Bira? Só! Eu não fico ensinando coisa... É o primórdio do canal! É, ensinando coisa assim, pra vocês ficarem aí, sabe? Quebrando a cabeça! É verdade! Vou pôr aqui, metade, aí eu vou tirar isso daqui ó! Tá lindo! É! Ó! Vou cortar aqui ó! Pra tirar esses talinhos aqui ó! Porque isso aqui é... não fica legal né? Ó! Vou tirar! E vou vir, olha, assim ó! Cortando assim! Não vou cortar muito grosso, mas também não muito fino ó! E lembrando pessoal, se vocês gostarem dessa receita, não esquece de deixar o joinha aí, pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais! Se for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que todo dia tem uma receita de novo aqui, pra você aprender né mãe? É verdade! Com muito amor e carinho! Gente, eu vou cortar tudinho e já já eu tô de volta pra mostrar pra vocês! Beijo! Gente, olha, tô terminando aqui ó! Tirei os talinhos, não faz com talinho, que fica ruim na hora de... você vai comer, né? Ó! Esses talinhos assim, meio durinho, você estira ó! Ó! Resolvi mostrar direitinho pra vocês ó! Não precisa você cortar fininho, sabe? Olha! Olha aqui! Ó! Tirei todos os talinhos aqui ó! Tá aqui, viu Bira? Ó! Vou colocar aqui... Ó! Deixa eu limpar aqui agora, tirar isso daqui! Pra ficar mais fácil pra gente trabalhar! Gente, olha! Agora eu vou vir com quatro ovos ó! Deixa eu pegar essa xícara aqui... Vou quebrar aqui pra vocês verem ó! Um... Olha só! Ó, quatro! Agora ó! Eu vou bater... E vou colocar... Uma pitadinha de pimenta do reino Uma pitadinha de orégano Vou pôr pra cá E vou colocar, olha... Um tanto assim de sal Vou vim com duas colheres de farinha de trigo ó! Uma... Duas... Ó! Gente, não tem erro E fica bom demais, não é Bira? Sim! Ó! Vou bater bem batidinho Aqui ó! Isso fica gostoso! Gente, olha! Enquanto isso Eu deixei meu forno ligado Em 200 zeraus! Agora eu vou vim ó! Com o creme de leite Uma caixinha Ó! E vou colocar... Opa! E vou colocar... Ó! Meia xícara De leite Olha só! Vou vim Com o cacupiri Se vocês tiverem, vocês colocam Se não tiverem, não precisa colocar Se tiver requeijão, né? É, se tiver requeijão É verdade Só pra... Olha! Pra dar um sabor É Gente, dá uma olhada Isso fica bom demais Olha, agora eu vou deixar aqui Olha, agora eu vou deixar aqui Eu acho que aqui vai ser melhor pra mexer, ó Cipulho Tô achando até que é bastante Cipulho Peraí, tem um pedacinho aqui Que não tá... Ó! Não tem erro Aqui Vou vim Agora Colocar Ó Não muito, ó Uma colherzinha pequena Não muito cheia Fermento químico É Fermento de fazer bolo, né Bira? Isso Gente Tô curioso pra comer isso daí Ah, Bira Ó Isso aqui Fica bom demais Vou pegar essa colher Ó Vou mexer Bem mexidinho É Olha Agora eu untei essa assadeira Com óleo Tá untada Vou Despejar aqui Peraí Já, já Vocês vão ver Deixa eu colocar pra cá Vou vir assim, olha Esparar bem espalhadinho, né É, bem Ó Gente, olha que legal essa receita, hein E fácil, né Bira? Muito fácil Sem medo de ser feliz Muito fácil mesmo, gente Ó Lembrando que a receita tá toda na descrição do vídeo É isso aí Agora eu vou vir com queijo mussarela, ó Só pra dar aquele toque É E é bom ralado, hein Se não tiver mussarela pode fazer de outro, né mãe? Pode Sim Faz do queijo da preferência de vocês, né? Se tiver ralado, gente, diminui o sal, né mãe? É verdade Já tem sal, queijo ralado Ó Gente, olha aqui Agora isso vai pro forno Mais ou menos É Peraí um pouquinho É Uns 40 minutos, ó Aí eu vou Salpicar com Orégano Que não pode faltar, né? A rainha do orégano Gente, ó E dá uma corzinha a mais, né Bira? Dá Ó Vou colocar no forno Que eu já deixei ligado Vai mais ou menos De meia hora a 40 minutos E quando tiver pronto Eu volto pra mostrar pra vocês Vejam Gente Olha aqui Isso ficou Pra gente dar um cheiro Isso Ficou Ó 40 minutos, né Bira? Isso Ó Olha aqui Nossa Pessoal, senta o dedo no like Se inscreve Ativa o sininho Que olha isso, gente Gente, olha só Nossa Ficou bom demais, né Bira? Meu Deus Olha só Uma comida do estômago O cheiro que tá aqui Vocês não sabem Como o cheiro é bom Não tem noção, né Bira? Repolho com queijo Assim, esse orégano Nossa Façam que olha Eu tenho certeza Que tá bom Só pelo cheiro É Não, e que é difícil Quem não gosta de repolho, né Bira? Gente, isso daqui Uma comidinha Olha Nossa Aqui é uma janta É tão simples É uma janta, Bira? Isso e um arroz Nossa É uma mistura Não, Bira Isso aqui é uma torta Sim Olha Mas que dá pra comer De qualquer jeito, né? Ulalá, né Bira? Olha isso Olha aqui o queijinho E vamos lá Ó E vamos pra parte boa Hum Gente Bira já tá com o zoião aqui Gente Come, Bira Bira Fala Fica bom Nossa Bom demais Demais mesmo Olha Bom é pouco Hum Muito gostoso mesmo, né Bira? Mesmo Gente Fala com o que olha Maravilhoso Fala com, ó É uma torta gostosa Fácil de fazer, né Bira? Sim Gostosa mesmo Espero que vocês façam Se vocês fizeram Gente Olha o queijo, ó Pode colocar aí Você quer mais? É Bira, viu? Depois a gente come Olha Ó Se vocês fizeram Vocês me falam depois Beijo Minhas lindas Meus lindas Eu amo vocês Ó Ó Fica com Deus E até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau